Olá, bem-vindos a mais um episódio do Revolução Obediente, esse podcast de leitura e comentários da Bíblia, gravado por mim, Davi Mesquita, diretamente aqui dos meus estúdios, em Brasília, chique falar assim, né? Mas a gente está lendo juntos a Epístola de Paulo aos Colossenses, e a gente vai começar a leitura efetivamente hoje. Se você está começando por esse episódio, pare e ouça o episódio número 1, que nós falamos de contexto, que nós falamos das motivações por trás dessa carta. Lembre-se que motivações e contexto ajudam muito a gente a guiar a interpretação. As motivações vão tornar as palavras funcionais dentro dos contextos. E eu gostaria de aproveitar esse espaço para reforçar o apreço que eu tenho pela NVT, por conta da facilidade de entendimento que ela traz. Esse foi um esforço da tradução de propiciar uma tradução em blocos, em parágrafos. Essa é a impressão que eu tenho, e é algo que está lá no começo dela, das motivações da tradução, de você conseguir entender melhor o que está sendo dito. Ela não é tão fiel aos textos originais, tá? Ela é mais interpretativa, não chega a ser uma paráfrase, mas ela é interpretativa em muitas questões. E eu posso até divergir de algumas opiniões que a tradução da NVT apresenta. Mas o entendimento é mais claro. Então, numa primeira leitura, num primeiro contato seu com a Bíblia, eu vou recomendar que você tenha a NVT. E se você já leu muito a Bíblia na RA ou na RC, traduções mais tradicionais, que é uma coisa que acontece comigo, eu tenho muito de memória dos meus aprendizados ao longo da infância e adolescência, em que eu praticamente só li a Bíblia na tradução revista atualizada. A vantagem de ler uma tradução nova é que você vai sair dessa leitura com a sensação de que leu algo novo. A gente envelhece na nossa relação com a Bíblia. Isso é muito ruim, não deveria ser assim. A gente deveria se aproximar da Escritura sempre com esse pensamento de que está abordando algo novo, porque efetivamente é algo que está acontecendo. A gente muda o texto bíblico, não. Mas essa mudança, o fato de a gente mudar, nos faz entender coisas antigas e já lidas de uma maneira nova. Então, para produzir interesse novo na leitura da Bíblia, procure outras traduções. Oxigene a sua leitura por meio de outras traduções. Ah, uma coisa. A NVT é fácil de ser encontrada na internet. Se você não tiver a Bíblia em papel, o que eu recomendo fortemente, apesar de não achar barato as edições impressas da NVT, você pode encontrar por aplicativos ou mesmo por browser. Você pode pesquisar a NVT e ler. O Bible Gateway, por exemplo, tem uma versão online bastante interessante da NVT, que tem inclusive as notinhas. Então, dá para você acompanhar essa leitura fácil, fácil, na mesma tradução que eu. Preparados? Então, vamos. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. O subtítulo é Saudações de Paulo. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo essa carta, junto com o nosso irmão Timóteo, aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo, na cidade de Colossos. Que Deus, nosso Pai, lhes dê graça e paz. Então, nesse primeiro bloco, versículos 1 e 2, Paulo se apresenta e ele se apresenta como um apóstolo. Se você quiser um entendimento mais completo de como nós temos entendido apóstolos, essa visão do que é um apóstolo na escritura, você pode ouvir o episódio 1 da temporada de Efésios. Um apóstolo é um enviado, a tradução para apóstolo é um enviado de Jesus Cristo. As características que definem um apóstolo é que essa pessoa, um apóstolo bíblico, é que ele foi testemunha daquilo que aconteceu com Jesus e eles eram enviados para levantar igrejas e para admoestar as igrejas que estavam debaixo do seu cuidado. Então, Jesus escolheu entre os seus discípulos 12 para serem seus apóstolos. Um deles traiu Jesus, que foi Judas, que foi substituído por Matias. Mas depois desse período, outras pessoas se levantaram e foram chamadas de apóstolos. E tem essas prerrogativas. Paulo teve uma vida apostólica viajando constantemente, pregando o evangelho em todo lugar que ia e levantando igrejas em todo lugar que ia, constituindo presbíteros para essas igrejas. A igreja de Colossos, como eu falei no episódio passado, não foi levantada por Paulo, mas era uma igreja muito provavelmente fundada por Epáfras, que era um conhecido de Paulo, um cooperador dele. Aqui ele está escrevendo essa carta junto com Timóteo. Timóteo era um cooperador jovem de Paulo. Lá na leitura de Efésios também há comentários a respeito de Timóteo. E eu vou ficar constantemente mencionando Efésios enquanto eu falo de Colossenses, porque são epístolas, irmãs, muito do conteúdo delas se toca um ao outro. Quando Paulo fala aqui do apostolado dele, ele diz que esse apostolado é pela vontade de Deus, é iniciativa de Deus. A gente conhece a história de conversão de Paulo, que ele não era alguém afeiçoado ao evangelho. Pelo contrário, ele era um perseguidor da igreja. E ele se envolveu na morte de cristãos, na morte de Estevão. Ele estava ali como uma testemunha. Então, Cristo decidiu chamá-lo mesmo nessa condição. Também não vou me alongar muito na história de conversão de Paulo, porque nós já falamos disso em podcasts anteriores. Os destinatários da carta são os irmãos fiéis em Cristo, o povo santo na cidade de Colossos. Em todas as suas cartas, Paulo demonstra uma profunda honra e um profundo respeito àqueles que constituíam a igreja numa cidade. E mesmo que a condição dessa igreja não fosse boa, como, por exemplo, quando ele escreve, ele se remete aos coríntios, que era uma igreja que tinha problemas até morais muito sérios, ele faz isso com muito respeito, com muito amor. E ele sempre fala da santidade do povo de Deus. Porque santidade não diz respeito àquilo que a gente entende como santidade hoje na cultura, né? De ser uma pessoa inerrante, de ser um santarrão. Santidade tem a ver com o fato de Deus ter nos escolhido para fazer parte do seu povo, e por conta disso nós somos pessoas santas, nós somos pessoas separadas. Santo não é uma classe especial de pessoas dentro da igreja. Você tem a igreja e você tem os santos. Não, os santos são a igreja e a igreja é constituída dos santos. Santo é aquele que não encontra paralelo. É um povo que não tem um povo igual na terra. Porque esse povo foi escolhido por Deus o Pai para ser o seu povo na terra, e não tem outro povo semelhante. Isso nos faz lembrar, na nação de Israel, o povo israelita, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, eles são chamados de raça eleita no Antigo Testamento todo. E nós, como igreja, fomos colocados dentro dessa família de Deus, mesmo não tendo o direito por nascimento. Eu preciso lembrar em qual dos podcasts anteriores eu deixei isso mais profundamente explicado. Não é o interesse de Colossenses, porque já foi mencionado antes. Mas, se não me falha a memória, em Romanos capítulo 4, 5 e 6, a gente fala bastante disso. As epístolas de Paulo se autorreferenciam muito, porque Paulo tinha um arcabouço, um pool de conhecimento muito claro, e era o evangelho dele, era o que ele pregava às igrejas. E não havia uma distinção tão grande assim entre o que ele pregava numa igreja e na outra. Ele estava muito consciente do conteúdo que ele pregava. As cartas de Paulo são muito complementares umas às outras. E faz todo sentido que você leia isso entendendo sempre quem é a pessoa que escreve. Quanto à história de Paulo, o livro de Atos, escrito por Lucas, que também foi um cooperador de Paulo, vai deixar sempre a história dele muito clara. E essa é uma confusão que frequentemente as pessoas fazem. Paulo foi o apóstolo mais importante, porque as viagens dele são narradas na escritura. Os outros apóstolos não são importantes, ou Deus não falou por meio dos outros apóstolos. Uma característica importante do ministério de Paulo é que ele deixou muita coisa escrita, cartas em profusão nas igrejas que ele cuidava. Ele tinha esse esforço. Então, pelo fato de muito material ter sido escrito, muito material pode ser preservado. Pelo fato do autor de Atos ser Lucas e Lucas ser um cooperador de Paulo, essa história apostólica de Paulo foi registrada. O que de maneira nenhuma quer dizer que os outros apóstolos não exerceram seus ministérios. A gente vai ver, por exemplo, João nos deixando as epístolas, 1º e 2º e 3º João, a Apocalipse, que é epistolar em muitas partes. também demonstrando o quanto eles foram maduros em seus ministérios e o quanto esses apóstolos foram relevantes até o final de suas vidas. João foi o último a partir. O irmão dele, Tiago, foi o primeiro. João foi o último. Curioso isso. Não quero dizer que significa nada, mas é curioso. Então, Pedro também tem, Judas também tem, Tiago também tem epístolas. Então, você pode ver que os ministérios deles foram ministérios muito importantes, muito maduros. O autor de Hebreus concorda com Paulo e eu pessoalmente não entendo que foi Paulo que escreveu Hebreus. Eu gosto de acreditar que foi outra pessoa, mas enfim, isso não faz grandes diferenças. Mas o autor de Hebreus concorda com todos os outros autores. Pedro apoia. Então, havia uma linha de coerência do que era pregado pelos apóstolos. Agora, o Espírito Santo preferiu, e o Pai preferiu, ele exerceu essa vontade de deixar muito do ministério de Paulo registrado. Então, talvez por ele ter se expressado melhor, eu não sei precisar porquê. É Deus querendo fazer aquilo que melhor atende a seu propósito, segundo o conselho da sua vontade. Então, há muito de paulino naquilo que nós pregamos, porque Paulo foi quem nos deixou mais registros. O Espírito Santo guiou a igreja a preservar os registros de Paulo. Essa é a importância de Paulo para nós. A igreja não é uma igreja paulina. E eu já vi críticos da igreja falando isso, que o evangelho dos apóstolos, diferentes de Paulo, dos outros apóstolos, era diferente do que Paulo pregava e que foi, de certa maneira, guiada a ortodoxia, a ser uma ortodoxia paulina. Eu não acredito nisso, porque o Espírito Santo que guiou a redação das cartas, que inspirou a redação da escritura, também providenciou que fosse deixado para nós, como legado e como guia da nossa vida cristã, aquilo que fazia sentido para a edificação da igreja. E ele escolheu que muitos conteúdos fossem produzidos por Paulo. E há muitas razões para isso. Ele foi alguém educado no Antigo Testamento, era alguém de profunda conexão cultural com o seu tempo, sendo cidadão romano, falante de grego, entendedor das filosofias e das mitologias da sua época, da cultura do seu tempo, e, portanto, ele conseguiu fazer uma apologética contextualizada e muito clara, porque escreveu muito. E o Senhor permitiu que muito disso fosse registrado. Mas eu tenho a entender que talvez Paulo tenha escrito muito mais do que a gente tem. Paulo pode ter descrevido muito mais. Essas são as cartas que foram canonizadas, foram colocadas dentro do cano do Novo Testamento, por uma decisão do Senhor e porque ele guiou esse processo. E a nós cabe o quê? Crer. Crer que a escritura é suficiente. A escritura é suficiente. E a gente pode entender a partir da escritura tudo aquilo que é necessário para a nossa maturidade cristã. Continuando a partir do versículo 3, o subtítulo é Ação de Graças e Oração de Paulo. Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Em todos os textos paulinos você vai ver esse triângulo aparecendo. Fé, amor e esperança. E no meu entendimento, eles se referem a três estados no tempo. A fé é o que lida com o passado, a esperança está relacionada com o futuro, enquanto que o amor é a nossa vida presente. Esse tripé, esse triângulo, esses três conceitos vão aparecer sempre nas redações de Paulo. Ele sempre vai falar disso. E aqui ele louva a igreja. Por que ele louva a igreja falando que ele ouviu falar? Porque ele não havia visitado Colossos, ele não conhecia esses irmãos, a não ser através dos relatos de Epáfras, do seu cooperador. Versículo 6 Paulo também fala muito desse conceito, a graça de Deus. Em Efésios, a graça é louvada de uma maneira assim, incrível. Mais uma vez, vale a recomendação, ouça o podcast, a temporada de Efésios. É que ele está falando de uma graça que frutifica. É uma graça que faz crescer. Eles não foram escolhidos por causa de suas obras, de seus frutos. Mas por que eles foram chamados, por que eles creram nessas boas novas, isso está frutificando na vida deles. Versículo 7 Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador, ou cooperador, nas traduções mais antigas. E aqui é Paulo falando do nosso já supracitado Epáfras. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade, e também sabedoria e entendimento espiritual. Eu quero destacar uma coisa importante aqui. Paulo era alguém de profundo conhecimento da palavra de Deus, do ação do Espírito Santo, era alguém cheio da graça de Deus. E mesmo assim, ele era alguém cheio de oração. E aqui ele fala que está orando pela igreja, duas vezes ele fala, eu estou orando por vocês, eu estou orando por vocês e eu oro por vocês. O que isso me inspira a falar e o que me faz refletir é que nós cristãos temos a tendência a orar menos quando nós sabemos mais. Quanto mais nós sabemos, menos nós oramos. Menos a gente depende do Senhor. Nesse ato que só pode ser justificado pela fé, que é você fechar os seus olhos, preferencialmente, e falar com alguém que você não está vendo. E você também não está ouvindo. E você não tem nenhuma manifestação física ao seu redor. A maior parte das vezes. Há algumas pessoas que vão trazer relatos diferentes disso, mas vamos ser sinceros. A maior parte das vezes, as orações são muito mais parecidas com monólogos. Em que a gente vai falar com Deus e sem receber nenhuma resposta imediata. Paulo talvez, no nosso entender, não precisasse orar tanto. Mas Paulo orava muito. Eu tive contato com pessoas muito sábias, profundos conhecedores da Escritura. Durante um tempo eu exerci um trabalho em que eu entrevistei muitas dessas pessoas para alguns projetos. Seja na Editora Fiel, seja com a Box 95, enfim, pessoas que foram clientes aqui do meu estúdio, do Estúdio Vivo. E, nesse tempo, eu conheci alguns autores, especialmente reformados, que são profundos conhecedores de teologia e que são os produtores da teologia brasileira, digamos assim. São as pessoas que escrevem mais para nós. E uma coisa que eu entendi neles é que eles eram homens de oração. Alguns dos que eu considerava os maiores intelectuais e dos que eu dizia essa pessoa não precisa orar muito eram pessoas de profunda oração e que sempre falavam se for da vontade de Deus, se assim o Senhor permitir, se assim o Senhor nos guiar a fazer, eu vou orar por isso. Isso me tocou muito. Nós aqui que somos a a rapa do tacho da teologia, nós que somos aqui os os menores entre todos os santos, não podemos ser diferente daqueles que nos inspiram. Que sentido faz a gente ler os livros que eles escrevem se a gente não consegue se inspirar no modelo deles. Quer dizer, são pessoas humildes a respeito de suas próprias devoções. mas, quando a gente olha para a escritura e vê Paulo, um daqueles que o Senhor inspirou para produzir a base da nossa fé, que é o texto bíblico, tendo uma vida de profunda oração por pessoas que ele nunca tinha visto, só tinha relatos, a gente fica inspirado a também ter uma vida de oração. a vida de oração é a base para nós fazermos qualquer coisa aqui. Então, não faz sentido que eu dê continuidade a essa leitura com vocês se eu não orar por vocês. Eu não sei quem vocês são. Eu não sei quem, porventura, vai se sentir inspirado por essa leitura e vai acompanhar o podcast. Não sei. Mas uma coisa eu posso fazer. Eu posso orar por você. Eu posso orar para que você receba esse pleno conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e entendimento espiritual. Eu posso orar por isso. E eu gostaria de fazer isso. Se você agora estiver fazendo uma outra coisa que não seja ler junto, se você estiver lavando louça, porque uma coisa que eu faço muito quando eu ouço podcast é lavar louça junto. Eu gosto muito de lavar louça ouvindo podcast. Eu queria que você parasse um pouco. Pare um pouco. Se puder, feche os seus olhos e foque no que eu estou dizendo para você concordar com isso e que o Senhor conceda aquilo que eu estou pedindo. Porque dois ou três concordando, isso agrada a Deus e Ele atende essa oração. Vou orar por você. Pai amado, eu quero te agradecer pela oportunidade que eu tenho de dividir o pouco que eu sei da Escritura com pessoas que eu não conheço. Algumas eu conheço, outras não, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que o Senhor tem nos motivado a continuar esse trabalho e isso vem de ti. é a sua graça, Senhor, que nos inspira a trabalhar, que nos inspira a prosseguir, que nos dá a competência necessária para tornar isso um projeto viável. É a sua graça que nos alcança, que nos visita, é a sua graça que origina em nós esse desejo e também nos dá a força para levá-lo até o final. por isso eu oro que essas pessoas que estão ouvindo o podcast, eu não sei quem são, não sei em que condição elas estão, mas eu quero que elas sejam abençoadas, abençoadas com o pleno conhecimento da sua vontade, que elas tenham uma sabedoria e um entendimento espiritual que eu não posso conceder por meio das minhas explicações, mas o Espírito Santo que inspirou a palavra possa dar a eles a maturidade de entender a tua vontade. Que a vida deles seja uma vida cheia de frutos da graça. Que assim como Paulo orou pelos Colossenses, eu também tenha essa mesma perseverança de orar pelas pessoas que acompanham o Revolução Obediente. Eu oro essas coisas sabendo que eu não sou suficiente para levá-las a cabo e sabendo que essa é uma ação completamente tua. Então eu entrego a ti a responsabilidade de levar essas coisas a cabo e também dedico a ti todo o louvor que é merecido por conta delas se cumprirem. Que o Senhor seja louvado em tudo sempre. Que o seu nome seja agradecido em tudo sempre. E eu faço essa oração tão ousada em nome de Jesus, porque ele é o único intercessor que nós reconhecemos. Ele é o intercessor entre nós e ti. Que o Espírito Santo possa traduzir essas palavras para o Senhor e que elas te sejam agradáveis a fim de que a sua vontade se cumpra. Em nome de Jesus. Amém. O versículo 10 continua. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Amém. Puxa, que resultado. O resultado do pleno conhecimento da vontade de Deus e dessa sabedoria e entendimento espiritual é que nós vamos viver de modo a honrar, agradar ao Senhor e dar bom fruto. E aí a nossa recompensa é conhecer o Senhor ainda mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam. Que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas, e nos trouxe para o reino de seu Filho amado que comprou com nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Eu vou encerrar a leitura por aqui, mas eu faço minhas as palavras de Paulo. Oro para que vocês que escutam sejam fortalecidos um poder glorioso um poder glorioso de Deus. Que vocês tenham perseverança, paciência, sejam cheios de alegria e vivam dando graças a Deus. Porque foi Ele quem capacitou vocês para participar desse povo santo que herda um reino. É um povo santo que vive na luz e foi Deus quem nos resgatou. A partir desse versículo eu volto na nossa próxima leitura, porque Ele inspirou uma canção pela qual eu tenho muito carinho e eu gostaria de falar com mais detalhes. Essa foi a nossa segunda leitura da Epístola de Paulo aos Colossenses. Esse podcast Revolução Obediente é gravado por mim, Davi Mesquita. Você pode me conhecer no Instagram arroba David B. Mesquita. Você pode também me procurar no YouTube. Eu tenho mais de 10 anos de produção para o YouTube falando do Evangelho. Esse podcast Revolução Obediente está em praticamente todas as plataformas de áudio. Se você está me ouvindo no Spotify você pode me classificar lá com 5 estrelas. Isso ajuda o podcast a ser melhor divulgado. A plataforma que você está ouvindo tem um sistema de classificação. Por favor, ranqueie lá para a gente conseguir melhores pontuações e mais ouvintes. Se possível, ative as notificações da sua plataforma de áudio e assim você fica sempre atualizado com as nossas publicações. Mais fácil ainda e ainda mais próximo é se você entrar no nosso canal do Telegram t.me barra revolução obediente. E eu estou falando ME porque eu estou há muito tempo em Brasília porque o certo é t.me t.me barra revolução obediente. Como tudo na internet, obviamente é sem tio e sem cedilha. Até a nossa próxima leitura. Que o Senhor te abençoe. Lembre-se de não ficar nas minhas palavras, fazer sua própria leitura e tirar suas próprias conclusões. Um abraço e até a próxima. E aí ae ae Legenda Adriana Zanotto